A procura do governo por sustentabilidade na folha salarial vem desde ano passado, depois da introdução da tabela salarial única, que levou a problemas de tesouraria e, consequentemente, ao não pagamento do 13º salário aos funcionários e agentes do Estado em 2022. Já foram reduzidos salários de classes mais abaixo e, semana passada, foram anunciadas reduções nos salários dos dirigentes e membros dos órgãos de soberania. As mexidas propostas consistem fundamentalmente na revisão em baixa da remuneração e dos subsídios de representação de ministros, vice-ministros, secretários de Estado, deputados, entre outros titulares e membros de órgãos públicos. Mas quanto recebem os ministros, vice-ministros e deputados da Assembleia da República? E o que, efetivamente, ainda recebem em termos de subsídios? Foquemos-nos nos deputados. De acordo com esta tabela salarial em vigor e que o Executivo quer agora alterar, o salário base de um deputado é de 75% do salário do Presidente da República. Se tivermos em conta, com base na tabela salarial única, que a fórmula de cálculo do salário do Presidente é 21A mais 100% de 21A, o salário do chefe de Estado é de acima de 263 mil meticais. Um deputado, assim, recebe agora 197 mil meticais, mas um subsídio de representação de 30% do seu salário, o que equivale a acima de 59 mil meticais. Tudo isto totaliza mais de 256 mil meticais. E é o mesmo que ganha um ministro, como o salário base. O que se quer agora com os cortes? Esta revisão vai melhorar a sustentabilidade da folha salarial e está em perfeito alinhamento com as reformas estruturais que o governo tem vindo a implementar. Mas há outros elementos que compõem a folha salarial. Os subsídios e as regalias. Este documento sobre normas internas de execução do orçamento da Assembleia da República para 2023 reflete isso. Imagina um deputado sem nenhum cargo ou função. Além do salário que já referimos, ele tem direito a um subsídio de renda de casa de mais de 24 mil meticais. Este subsídio aumenta em função do cargo ou função. Se este deputado chegar a uma função de presidente de uma comissão de trabalho, o subsídio de renda de casa sobe para mais de 42 mil meticais. E se for vice-presidente do Parlamento, atinge mais de 53 mil meticais, um nível mais alto. Há no total 12 níveis em que os valores sobem de forma progressiva. Um presidente de uma comissão de trabalho tem também direito a um abono de membro de comissão. São mais de 14 mil meticais. O relator e os membros das comissões também têm direito a valores que variam de 12 a 10 mil meticais, respectivamente. Quer dizer que um presidente de uma comissão de trabalho pode receber por mês cerca de 314 mil meticais. E correspondentes ao salário base, ao subsídio de representação, à renda de casa e ao abono pela sua função. Quando o Parlamento está reunido em sessão plenária, todos os 250 deputados têm direito a serem pagos pela sua presença. Chama-se a isto senha de presença. São mil meticais por dia nas sessões ordinárias. Imagine que na sessão ordinária que está em curso e que iniciou no dia 22 de fevereiro e termina a 31 de maio, o Parlamento tenha reunido na sala magna por 20 dias. Então, um deputado que participou em todos esses dias vai receber 20 mil meticais de senha de presença. No pagamento da senha de presença são acrescidos mais 10 mil meticais, correspondentes a 10 dias. Isto quer dizer 7 dias antes do início da sessão e 3 dias depois do seu início para efeitos de viagem. O valor é o mesmo para o deputado que participa de uma sessão virtualmente. Estamos a dizer que só por participar das sessões plenárias da Assembleia da República, o deputado tem mais 30 mil meticais. Já nas sessões extraordinárias, o valor da senha de presença é de nada mais nada menos que 9 mil meticais. O que significa que durante uma sessão que dure 5 dias, o deputado vai receber, ao fim desse período, cerca de 45 mil meticais pela sua presença no Parlamento, não contando com o salário. Adicionado ao salário, ao subsídio de representação à renda de casa, nesse mês o deputado vai receber, ou melhor, um presidente de uma comissão, se quisermos calcular, pode receber até 365 mil meticais. Os deputados também fazem trabalhos fora do Parlamento. Eles fazem viagens nacionais ou internacionais. Nessas missões parlamentares, se a viagem for de avião, tem direito a 2 mil e 400 meticais de ida ou regresso do aeroporto. O deputado viaja na classe executiva. Isso só não acontece quando esta classe não existe. Nessas situações, deve viajar na classe que a companhia aérea oferecer. Se a viagem for de carro, barco ou comboio, o deputado deve viajar nas condições mais condignas possíveis. Não havendo essas condições, deve receber 1 mil e 900 meticais por cada 100 quilômetros de viagem. Vamos fazer aqui o exercício. A título de exemplo, se o deputado viaja sem condições condignas de Maputo à Beira, receberia 20 mil e 900 meticais. E se fosse de Maputo à Pemba, ia receber 45 mil e 600 meticais. Nas viagens de trabalho nacionais, o deputado recebe 9 mil meticais por dia de ajudas de curso para alojamento e alimentação. Já nas viagens internacionais, recebe o dobro da tabela definida na função pública de acordo com os destinos. Os valores variam de 200 a 800 dólares diariamente, o que equivale a entre 12 a 56 mil meticais ao câmbio do dia. Bom, realidades semelhantes podem registrar-se em outras instituições. Em função disso, questionamos. Não haverá espaço para uma reflexão mais profunda? Não haverá espaço para uma reflexão mais profunda?